São João da Barra tem um carnaval muito rico, artístico, criativo, se tornando um dos melhores carnaval do interior do estado. Amo samba, samba está na veia, amo. É o ritmo que eu mais gosto. No dia dos desfiles, as pessoas de São João da Barra fazem o carnaval, claro, para o turista, mas o carnaval em si é feito de São João da Barra para São João da Barra. O concurso dominó traz elegância para nós, marca o horário, sai, a gente dança, brinca e se diverte ali também. E é tradicional aqui o concurso de máscaras e dominóis. O que seria o dominó? Em Veneza, no tradicional carnaval de máscaras, onde a figura veste um camisolão e uma capa que dá todo o comprimento a esse dominó. Eu trabalho no barracão do Rio da Chatuba e o símbolo da escola é a pomba. Aqui tem três escolas, né? A Chatuba, que é a mais nova, que desfilou na segunda-feira. Congos e chinês. Congos é o mais antigo, é um ano mais antigo que o chinês. O chinês tem uma história de 81 anos dentro do São João da Barra, né? A tradição aqui vem passando de pai para filho. O símbolo dos congos é um índio, é um guerreiro, né? Então, a gente costuma dizer que quem é congo é guerreiro, que é de sangue, que é de raiz. Eu sou carnavalesca, eu sou foliana, não sou congo nem chinês. Eu gosto de brincar. Todos os eventos das escolas aqui sempre dão muita gente, são prestigiados, principalmente pelos jovens. Só que os jovens de hoje em dia não vêm mais com aquela rivalidade que existia. Quem era da parte de baixo da cidade, como é falado aqui, pertencia ao lado chinês. E quem era da parte de cima da cidade, pertencia ao lado dos congos. Sendo que esses dois blocos, eles saiam em passeato, em cortejo, pela cidade. Quando se encontravam com o congo, com o chinês, existia briga de paulada, pedrada. Famílias se dividiam, casamentos se acabavam, terminavam. É, era terrível, entendeu? E meus pais nunca participaram disso, nem deixavam a gente participar, né? A rivalidade vem desde o tempo em que o greis chinês e o greis congos não eram nem escolas de samba. Era, na verdade, Marcha Rancho, que é o ritmo original da nossa região aqui. E as pessoas hoje em dia gostam de escutar essas histórias. Mas, com o passar do tempo... A rivalidade acalmou bastante. As pessoas trabalham até juntas, juntas, durante o ano. E só naquele periodozinho do carnaval que tem mais aquela rixa. Mas, ainda alimentamos essa rivalidade para que o carnaval aconteça. Porque eu acho que ainda se sustenta o Carnaval Sonabá, é a rivalidade. Sempre levando mais com a amizade. Hoje em dia, a coisa é bem mais consciente. Aos poucos, com a movimentação e do crescimento do samba no Rio de Janeiro, foi uma tendência que veio crescendo dentro de São João da Barra. E, aos poucos, as duas escolas foram abandonando a Marcha Rancho e partindo para a parte do samba por volta de 1978 ou 1980, se não me engano. A gente chega na base de 700 a 800 integrantes. São cerca de 600 a 800 componentes. Botando todos com bateria, alas, destaques. O pessoal acha que só se for botar pela ala de camisa... São pessoas que vêm passar o verão aqui, que prestigiam o carnaval e eles procuram para sair. Só nessa ala são 600 componentes. Aí vai chegar quase a mil pessoas que vão botar certinho. E o legal está aí, é você poder brincar, você misturar. Claro que tem que ter, né? As pessoas aqui em São João da Barra cobram muito o luxo, porque o carnaval daqui é marcado pelo luxo das fantasias, dos carros e essas coisas todas. A gente vira à noite para dar conta daquilo, para fazer do jeito que a gente quer. A gente passa aqui de quatro a cinco meses que antecede um carnaval. Isso daí eu ensulei aqui no chinês. Porque na época meu marido estava dando uma força lá, que o chinês estava ali de baixo. Aí meu marido, ele é congo, mas ele fala, antes de eu ser congo, eu sou sanjuanense. A gente está aqui para não deixar morrer o carnaval. Então a gente está pronto sempre para dar um apoio, seja de que lado for. O campeão, nós não temos disputa entre as duas escolas maiores, mas o contento maior é o que as pessoas, tanto de uma como de outra, vão achar. A vitória está ali. A resolução final é a satisfação que fica de um lado ou de outro ou dos dois. Quando a gente faz os eventos nossos por aqui pela rua, que tem toda essa paisagem, a gente faz feijoadas, faz churrascões. E sempre é aquela coisa das pessoas que trabalham, estão com calor, vem aqui dar um mergulho no rio e vem aqui, toma uma cerveja, come um peixe, uma coisa assim. E essa é a ligação. E as pessoas que estão por aqui são as pessoas que são congos de raiz mesmo, que estão sempre, as pessoas que estão trabalhando, vem aqui se divertir. E às vezes quem vem se divertir vai dar uma ajuda no barracão. O chinês surgiu de um bloco qualquer de brincadeira. Aí chegou um e falou, vocês parecem chineses, vocês são chineses que estão aí. Aí dali eles saíam por anos, botavam aqueles chapeuzinhos de chinês, aí foi crescendo dentro do nome chinês. Aí o pessoal fica perguntando justamente porque é um nome incomum para uma escola de samba, chinês lá do outro lado, mas foi justamente por causa dessa saída desse bloco com esse nome.